E aqui o outro É dois Olha o outro Feijão verde que eu meti Coisa de 15 dias E estava à espera que eles arrebentassem Estava à espera que eles arrebentassem Arrebentaram agora, já há 15 dias que eu estava à espera É bonito ver isto a crescer Mas mete um feijãozinho É o meu limoeiro O limoeiro aqui Está descarregadinho isto É tudo flor Penso eu que isto é Depois o que dá limões Aqui não consigo Está ali Está aqui Está bonito Numa lata Tenho é que a tirar daqui Tenho é que tirar o limoeiro da lata E pôr no... Aqui é Amoras Mas estas ainda não estão boas Isto tem que voltar a arrebentar Vamos ver aqui Vamos ver aqui os morangos Olha os morangos Andam aqui a ratar O bicho anda aqui a ratar Olha o outro ali escondido Olha... Também... Olha aqui outro Olha... Andam aqui a ratar Olha... Alguém anda aqui a... A ser... As formigas Bão ter que trabalhar Até mais logo Tenho que trabalhar São 2 horas Então, vamos lá.